Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma videoaula muito linda pra vocês. Esse aqui é a passadeira, seguindo sequência aí do jogo de cozinha Benedita, gente. Muito simples, muito fácil, muito, muito rápido também de ser feito. Olha que lindo, gente, esse aqui fiz todo aqui no bloquinho, fiz a parte oval. E essa passadeira não vai nenhuma carreira de pontos altos completos, gente. Ela ficou bem grande, ó, quase que a mesa inteira. Eu gastei aqui 532 gramas de barbante pra tá confeccionando essa peça completinha. E ela ficou medindo 1,23m de comprimento por 40cm de largura, então, ficou enorme, né? Geralmente, as minhas passadeiras são de 1m, essa aqui ficou bem maior. Pra você fazer ainda maior, é só aumentar aqui no início das correntinhas de 6 em 6 correntes, como eu expliquei aí no início da videoaula. E pra você diminuir, é só diminuir de 6 em 6 correntes. Caso você queira fazer aí de 1m, né? É só diminuir aí de 6 em 6 correntes. E se você quiser tá aumentando aqui na largura, é só continuar fazendo mais carreiras. Você vai fazer de 2 em 2 carreiras. Porque a última carreira, ela vai ter que ser aqui, ó, não pode ser de espacinho vazio. Tá vendo que essa penúltima carreira aqui, ela é de ponto vazio. Tem que ser com bloquinho, tá? Antes da parte oval. Então, é isso, gente. Essa vai ser a videoaula de hoje. Espero muito, muito mesmo que vocês gostem da videoaula. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Deixar aqui no comentário também, tá bom? Então, é isso. Vamos lá conferir a videoaula. Então, pessoal, pro nosso trabalho de hoje, vou tá usando aqui esse barbante. Ele é o azul marinho da Bandeirantes. E ele veio com uns pedacinhos aqui, umas manchinhas brancas, tá vendo? Manchinha não, umas pluminhas brancas. Ele é numeração 6. Também vou tá trabalhando aqui com esse barbante, bandeirante também. Azul turquesa, numeração 6. Pra esses barbantes, eu vou tá usando aqui a minha agulha de 3,5 mm. Então, pessoal, pra começar, vou começar com o barbante azul marinho. E eu fiz aqui um cordão com 160 correntinhas, tá? 160 correntinhas. Se você quiser fazer esse tapete mais comprido, é só você tá aumentando aqui, ó, mais 6 correntes. Você aumenta de 6 em 6 correntinhas, tá? Quanto mais correntes você fizer, mais comprida ela vai ficar. Então, eu fiz aqui 160 correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui... Vou laçar o meu fio e vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima corrente, eu vou fazer aqui um ponto alto. Vou ficar aqui com uma alcinha. Agora, na próxima corrente, eu faço aqui um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. E na próxima correntinha, eu também faço um ponto alto. Fiz aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o fio e pulo duas correntes de base. Na próxima, eu vou repetir o meu bloquinho de quatro pontos altos. Fazendo um ponto alto pra cada um que eu tenho na base. Pra cada correntinha, na verdade, né? Deixa eu só descer aqui. Pra cada correntinha, um ponto alto, até completar aqui quatro pontos altos. E fiz mais um bloquinho de quatro pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Pulo duas de base. Na próxima, começo aqui o meu bloquinho de quatro pontos altos. Então, pessoal, eu vou seguir fazendo essa repetição aqui. Bloquinhos de quatro pontos altos. Separados com duas correntes. E pulando duas correntinhas de base. Até chegar lá na minha última correntinha. Vou fazer assim. Quando chegar lá, eu volto. Fiz, então, pessoal, por toda a minha carreira. Eu fiz um total, ó. De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. E vinte e seis bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui seis correntes. Três, quatro, cinco e seis. E vou vir aqui, ó, onde a gente fez o último ponto alto. Aqui, no mesmo espacinho, eu fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Então, essa aqui é a primeira carreira da nossa passadeira. Aqui, eu vou subir cinco correntes e já vou arrematar essa pontinha. Então, fiz uma corrente, passo ela pra um lado. Uma corrente, passo ela pro outro lado. Uma corrente, passo ela pro lado. Já fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio, vou pular dois pontos altos, vou vir no próximo. E aqui, eu vou fazer o meu ponto alto. Aliás, eu faço meio, né? Porque ainda tem uma pontinha aqui, onde eu vou tá escondendo ela. E, ó, fica assim. Eu sempre faço assim quando inicia a próxima carreira com correntinhas. Já vou escondendo o ponto. O ponto não, né? A pontinha. Dentro desse espacinho de corrente, eu vou fazer aqui dois pontos altos. Um e mais um. No próximo ponto alto, um ponto alto. Faço aqui duas correntes de separação. Pulo dois pontos de base, venho no próximo. E faço um ponto alto no espacinho de corrente. Faço dois pontos altos. E no meu próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu fiz mais um bloquinho de quatro pontos altos. Então, a nossa segunda carreira aqui da parte reta, eu vou seguir fazendo essa repetição aqui. Até chegar aqui, ó, nesse meu último bloquinho da parte reta. Então, é sempre separados com duas correntinhas. Fez o bloquinho, faz duas correntinhas. Pula dois de base. No próximo, faço ponto alto. E aqui, ó, já começo a fazer o meu bloquinho. Fiz o primeiro ponto alto. No espaço de corrente, eu faço dois. E no próximo ponto alto, um ponto alto. E daí, eu já começo a repetição. Vou fazer assim até chegar lá no finalzinho e volto com vocês. Fiz, então, pessoal, fiz aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. E vinte e cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. Chegando aqui no final, ó, eu fiz o meu último bloquinho no espacinho de correntinha. Então, pessoal, nossa passadeira vai ser assim. Nessa primeira carreira, a gente fez vinte e seis bloquinhos. Na segunda, vinte e cinco. Na próxima, vinte e seis. Na próxima, vinte e cinco. Na próxima, vinte e seis. Na próxima, vinte e cinco. Sempre vai alternando, entendeu? Sempre uma carreira vai ter vinte e seis bloquinhos e na outra, vinte e cinco. Aí, pra finalizar aqui a minha parte reta, eu vou fazer as duas correntinhas. E todas as vezes que eu fizer vinte e cinco bloquinhos, eu sempre vou ter aqui no final um espacinho vazio. Igualzinho eu tenho aqui no início, ó. No início também eu fiz cinco correntes, né? Vai ficar aqui com um espacinho vazio. Pra iniciar a minha parte oval, eu faço as duas correntinhas. Vou vir pra dentro dessa alcinha de corrente e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntes e mais um ponto alto. Vou fazer um total de seis pontos altos separados aqui com duas correntinhas. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes e mais um ponto alto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais um, né? Mais um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos separados com duas correntes. Agora, eu faço duas correntinhas e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto do meu bloquinho e finalizo a minha parte oval. Ficou desse jeitinho. Agora, pra iniciar a parte reta, eu faço as duas correntes, pulo dois de base e no ponto alto eu faço um ponto alto. Aqui eu vou começar a fazer os meus bloquinhos de quatro pontos altos. Igualzinho eu fiz do outro lado com vocês. Em cada espacinho que eu tenho de corrente, eu faço um bloquinho de quatro pontos altos separados com duas correntinhas. Aqui eu vou fazer também vinte e cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados de duas correntes, igual eu fiz desse lado. Fiz, então, toda a minha parte reta do jeitinho que eu expliquei pra vocês, olha só, e cheguei aqui na parte oval. Todas as vezes que a gente fizer um lado da parte oval, a gente vai repetir do outro lado também. Então, aqui pra iniciar minha parte oval é duas correntes e dentro dessa argolinha eu vou fazer aqui um total de seis pontos altos separados com duas correntinhas. Ó. Fiz, então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos dentro dessa argolinha separados com duas correntes. Pra finalizar aqui a minha segunda carreira eu vou fazer um, dois, três, um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que eu subi. Daí, a nossa segunda volta ela ficou desse jeito. Agora, pra iniciar a terceira carreira eu vou fazer três correntinhas que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Daí, pessoal, olha só, a segunda carreira eu iniciei com cinco correntes. Agora, aqui, a terceira carreira eu tô iniciando com três correntes. A partir de agora sempre vai ser desse jeito. Uma carreira a gente vai iniciar com cinco, uma com três. Uma com cinco correntes, uma com três correntes. Essas três correntinhas, ela já vai me dar a altura do primeiro ponto alto. Então, eu vou voltar aqui dentro desse espacinho de correntinha e vou fazer mais dois pontos altos e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Então, aqui, eu iniciei com um bloquinho de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois de base, venho pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. E no espacinho de corrente também faço dois pontos altos. E no próximo, um ponto alto. Então, aqui, na minha terceira carreira, eu vou fazer bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. Vou fazer um total de vinte e seis bloquinhos de quatro pontos altos. Quando eu fazer os vinte e seis, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, então, toda a minha parte reta, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Fiz vinte e seis bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. E cheguei na minha parte oval. Na minha parte oval, eu inicio com duas correntes. E aqui, eu tenho seis pontos altos separados com duas correntes. A partir dessa terceira carreira, vamos fazer aqui os aumentos da parte oval. Cada carreira, a gente vai aumentar um ponto alto em cada bloquinho que vai se formando aqui. Então, ó, nesse primeiro ponto alto, eu insiro a minha agulha e faço dois pontos altos. Faço duas correntes, vou para o próximo ponto alto e novamente faço dois pontos altos. Um e mais um, ó, dentro do mesmo espacinho eu faço dois pontos altos. Faço duas correntes, laço o fio, vou para o próximo ponto alto e, ó, aqui dentro desse mesmo ponto alto eu faço dois pontos altos. E assim, eu vou seguir até completar aqui seis bloquinhos de dois pontos altos. Então, pessoal, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas. Em cada ponto alto da parte oval, eu fiz dois pontos altos juntos. Pra finalizar a parte oval, eu faço duas correntes, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E aqui, na minha parte reta, eu vou seguir a mesma repetição que eu fiz do outro lado, né? Aqui eu faço um bloquinho de quatro pontos altos. Onde eu tenho esse espacinho, eu vou fazer bloquinhos de quatro pontos altos. Seguindo do mesmo jeito aqui, ó, o ponto alto vai vir aqui nesse primeiro, dentro do espaço eu faço dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, pulo dois de base, no próximo faço o meu primeiro ponto alto do meu bloquinho. E no espaço de corrente eu faço dois pontos altos. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Fiz aqui, então, mais um bloquinho de quatro pontos altos. Vou seguir essa repetição até chegar aqui, ó, no final, quando eu completar 26 bloquinhos de quatro pontos altos. Fiz, então, toda a minha parte reta. Fiz aqui 26 bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. E cheguei aqui na parte oval. Pra iniciar, eu faço duas correntes e vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui da minha parte oval. Então, no primeiro ponto alto, eu faço dois pontos altos. Pra cada ponto alto que eu tenho aqui na parte oval, eu vou fazer dois pontos altos pra cada um. Vou ficar com um total de seis bloquinhos de dois pontos altos. Ó, eu passo minha agulha por dentro, vai ficar por dentro das duas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Dentro do ponto alto, faço dois pontos altos. Duas correntes, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, pegando essas duas alcinhas do meu ponto. Eu insiro a agulha e faço um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Vou fazer aqui o restante da minha parte oval e volto. Fiz aqui, então, o restante da minha parte oval. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas. Pra finalizar a parte oval, eu faço duas correntes e um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Todas as carreiras que eu iniciar com três correntes, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira. E quando eu finalizar, e quando a minha carreira tiver cinco correntinhas aqui, eu também vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo cinco correntes. Duas, três, quatro e cinco correntes. Laço o fio, vou pular dois pontos altos de base. Vou vir no próximo e aqui eu já vou começar o meu bloquinho de quatro pontos altos. No espaço de corrente, faço dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Fiquei, então, com um bloquinho de quatro pontos altos. Aqui, pessoal, na minha quarta carreira, eu vou fazer vinte e cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. Vou fazer os vinte e cinco bloquinhos e volto. Fiz, então, a minha parte reta do meu trabalho. Fiz aqui vinte e cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. Então, gente, cheguei aqui na minha parte oval. Eu vou continuar fazendo os meus aumentos pra cada bloquinho de dois pontos altos. Eu vou fazer três. A partir dessa carreira, eu sempre faço um ponto alto aqui nos primeiros pontos altos e no último, eu faço dois, que é um e mais o meu aumento. Então, a partir dessa carreira, em todas as outras próximas, os aumentos serão sempre aqui no último ponto alto de cada bloquinho que eu tenho aqui na base. Faço duas correntes. Faço duas correntes, no primeiro eu faço um ponto alto e no último eu faço dois pontos altos. Faço duas correntes, no primeiro eu faço um ponto alto. E no último eu faço dois pontos altos. Então, eu vou fazer essa repetição aqui por toda a minha parte oval e volto com vocês. Fiz, então, a minha parte oval, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Porque eu fiz um aumento, né? Em todas as outras carreiras, a gente vai fazer um aumento em cada último ponto alto de cada bloquinho. Fiz as duas correntes, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo dois de base, no próximo faço o meu primeiro ponto alto do meu bloquinho. Aqui nessa parte reta desse lado, eu vou fazer vinte e cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. Quando eu chegar lá do outro lado da minha parte oval, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui. Então, é só seguir, se vocês tiverem alguma dúvida, é só olhar o que a gente já fez aqui, ó. Pra cada último ponto alto, a gente faz um ponto alto, o aumento. E daí, a gente vai ficar com seis bloquinhos de três pontos altos. Vou finalizar aqui a minha quarta carreira. E daí, já vou dar início à minha quinta carreira. Do jeitinho que eu já mostrei aqui pra vocês, ó. Finalizo com um ponto baixíssimo na terceira corrente, subo três pontos altos e inicio com um bloquinho. Daí, eu faço vinte e seis bloquinhos. E quando eu chegar na minha parte oval aqui desse lado, eu vou ficar com quatro pontos altos em cada bloquinho. Porque eu vou fazer dois aqui no último ponto alto. Então, gente, pro vídeo não ficar tão grande, né, sem necessidade, porque é somente repetição. Eu vou fazer aqui, adiantar as minhas carreiras. Vou ficar com um total de oito carreiras, tá? Aqui, na parte oval, quando eu finalizar as oito carreiras, eu vou ter um total de sete pontos altos aqui em cada bloquinho. Então, eu vou finalizar aqui a minha quarta carreira, iniciar a próxima e fazer um total de oito carreiras, tá? Já contando aqui com essa primeira carreira. Então, eu vou finalizar a quarta e fazer mais quatro, né? E no total vai dar oito carreiras. Então, quando eu finalizar as oito carreiras, eu já volto com vocês. Fiz, então, aqui, pessoal, todas as minhas carreiras. Fiz aqui um total de oito carreiras. Olha só, na parte oval, eu fiquei aqui com os sete pontos altos. Só finalizei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fiz uma corrente e cortei aqui o meu barbante. E olha só como que ficou, gente. Agora, a gente vai começar com aquele barbante ali, que é o azul turquesa. Lindo também, né? Então, pessoal, pra iniciar com o meu barbante azul turquesa, olha só. Eu amarrei aqui, né? Foi o final. Então, eu só vou virar, ó. Virei. Coloquei a pontinha aqui pra baixo, porque eu não gosto de tá amarrando no mesmo lugar onde eu finalizei. E daí, eu vou pegar aqui, ó, desse outro lado, no ponto alto, aqui, ó, depois das correntinhas da minha parte oval. Então, bem aqui, nesse ponto alto, passo minha agulha pelas duas alcinhas do ponto. E aqui, eu vou dar dois nozinhos no meu fio. Depois dos bloquinhos de sete pontos altos, depois das correntinhas, no ponto alto que tá sozinho, amarrei aqui o meu barbante, puxo o fio. Subo aqui três correntes, volto pra dentro desse espacinho de correntinha e vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto nesse próximo ponto alto. Aqui, gente, na minha carreira nove, não vai mudar nada, depois eu corto essa pontinha aqui, né? Não vai mudar nada, gente. A gente mudou aqui apenas a cor do barbante. Então, aqui, eu iniciei com um bloquinho de quatro pontos altos, faço essas duas correntes, pulo dois de base. E no próximo, faço um ponto alto. No espaço de corrente, eu faço dois pontos altos. E no ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, eu vou continuar com a minha repetição. Aqui, onde eu tenho os espacinhos vazios, eu vou fazer os bloquinhos de quatro pontos altos. E aqui, ó, na minha parte oval, eu vou seguir do mesmo jeito. Então, eu vou fazer essa carreira com vocês e as outras a gente segue fazendo a repetição. Vou fazer aqui um total de vinte e seis bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. Fiz, então, toda a minha carreira do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Fiz aqui vinte e seis bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. Cheguei aqui na minha parte oval. Não vai mudar nada, tá, gente? Eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Até chegar aqui no último ponto alto. Quando eu chegar no último ponto alto do meu bloquinho, eu faço dois pontos altos aqui. Porque a gente vai continuar fazendo os aumentos, né? Um ponto alto pra cada um e no último eu faço dois. Então, aqui eu fiquei com três, seis, sete e oito pontos altos aqui na parte oval no meu primeiro bloquinho. E daí, eu vou seguir fazendo essa repetição em todos os bloquinhos. Pra cada ponto alto, eu faço um ponto alto. E daí, quando eu chegar aqui no último, eu faço dois pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a minha parte oval. Ó, cada bloquinho eu separo sempre com duas correntinhas. Fiz, então, aqui a repetição da minha parte oval, seguindo aqui do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Fiz fazendo aqui os aumentos sempre no último ponto alto de cada último ponto alto do meu bloquinho. Pra finalizar a minha parte oval, eu faço um ponto alto. Já fiz duas correntes, né? Vou fazer um ponto alto bem aqui, ó, nesse próximo ponto alto. Que foi onde eu finalizei a minha carreira anterior. Agora, eu vou vir pra dentro desse espacinho de corrente. Puxar essa pontinha aqui, que depois eu vou arrematar ela, né? E dentro desse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos, que aqui já é o primeiro bloquinho da minha parte oval. Aliás, da minha parte reta. Vou fazer um total aqui de 26 bloquinhos iguais a esse aqui, separados com duas correntinhas. Vou fazer os 26 bloquinhos e volto. Fiz, então, a minha parte reta, do jeitinho que eu expliquei. Fiz aqui 26 bloquinhos de quatro pontos altos. Chegando aqui na minha parte oval, faço as duas correntes. E aqui, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz lá do outro lado. Eu sempre vou fazer um ponto alto pra cada um ponto alto que eu tenho aqui no primeiro bloquinho da minha parte oval. E aqui no último, eu vou fazer dois pontos altos. Então, pessoal, é a mesma repetição lá do outro lado, ó. Em cada bloquinho da minha parte oval, eu vou fazer oito pontos altos, fazendo um aumento sempre no último ponto alto. E pra separar um bloquinho do outro, eu faço duas correntinhas e já vou para o próximo bloquinho. Então, eu vou fazer essa repetição aqui em toda a minha parte oval. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, eu volto com vocês. Fiz, então, a minha parte oval seguindo a mesma repetição. E aqui, pra finalizar, eu fiz duas correntes e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha que eu subi. E agora, pra iniciar a próxima carreira, eu vou subir aqui cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Vou laçar o fio, pular esses dois pontos altos, subindo o próximo. E aqui já é o início do meu bloquinho de quatro pontos altos. Essa pontinha, depois eu vou cortar, tá? Então, aqui dentro desse espacinho, eu faço mais dois pontos altos. E no meu ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Na minha carreira dez, a gente vai fazer um total de vinte e cinco bloquinhos de quatro pontos altos. Então, pessoal, não tem erro. É a mesma repetição que a gente vinha fazendo aqui nas carreiras anteriores, tá? A gente só mudou aqui. É, eu só mudei aqui a cor do barbante, né? Então, eu vou fazer aqui mais um total. Eu já fiz uma carreira. Já iniciei a segunda na cor azul turquesa. Eu vou fazer um total de seis carreiras nessa cor, tá? Já fiz uma, então, eu vou fazer mais cinco carreiras. Vou finalizar aqui as minhas cinco carreiras, seguindo essa mesma repetição. Não vai mudar nada. Aqui na parte oval, a gente vai seguir fazendo os aumentos nos bloquinhos. E aqui na parte reta, a gente vai seguir esse padrão aqui, hein? Uma carreira vinte e seis bloquinhos, na outra vinte e cinco. Vou finalizar aqui as minhas seis carreiras na cor azul turquesa e volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, todas as minhas seis carreiras, do jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. Fiz aqui, na parte oval, eu fiquei com três, seis, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E, gente, ó, retinho aqui na base. Tá vendo? Tá ali com aquela marca, porque eu dobrei, tá, gente? Eu dobrei aí, ficou com essa marquinha bem aqui no meio, onde eu dobrei, ó. Mas fica retinho, pessoal, retinho mesmo. Agora, a gente vai aqui pra última carreira da base. Pessoal, contando aqui, desde a primeira carreira, eu tô com um total, até agora, de quatorze carreiras, tá? Aqui, essa carreira é a última, então, eu vou ficar com um total de quinze carreiras. A partir da próxima carreira, eu começo já a fazer aqui o meu bico de acabamento. Então, pra iniciar essa próxima carreira, eu inicio com as três correntes. Eu tenho um espacinho vazio aqui, né? Então, vou iniciar com um bloquinho de quatro pontos altos. Dentro do espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Gente, esse barbante aqui tá do jeitinho que eu gosto de trabalhar. Ele não tá aquele barbante grosso, ele tá bem fininho. Então, é bem leve pra trabalhar, não dói a mão de jeito nenhum. Faço duas correntes, vou para o próximo ponto alto. Faço um ponto alto, faço um ponto alto, e no espacinho de corrente, faço dois pontos altos. Então, aqui na minha parte reta, eu vou fazer um total de vinte e seis bloquinhos de quatro pontos altos. Separados aqui com duas correntinhas. Igual a gente já vinha fazendo, então, é a mesma repetição. Vou fazer até chegar lá no final da minha parte reta. Fiz, então, toda a minha parte reta, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Fiz aqui os vinte e seis bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntes. E cheguei na parte oval. Essa carreira, gente, de número quinze, ela vai ter uma pequena diferença aqui na minha parte oval. Então, aqui, nesse blocão, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. E que eu vou seguir fazendo ponto alto de base. Então, eu fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto de base. Fiz um total, ó, de três, seis, nove, doze, treze pontos altos. Na minha carreira quinze, eu vou continuar com a mesma quantidade de pontos altos da carreira de base. Eu não vou fazer aumentos aqui na minha parte oval nessa última carreira quinze, né? E daí, eu vou seguir fazendo as duas correntinhas pra separar um bloquinho do outro. Faço as duas correntes, já vou para o próximo bloquinho e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, sem fazer aumento. Fiz, então, novamente o segundo bloquinho fazendo ponto alto sobre ponto de base, sem fazer nenhum aumento. Faço as duas correntes e já vou para o próximo e vou fazer a mesma repetição. Então, aqui na minha parte oval, não vai, eu não vou fazer aumento em nenhum bloquinho, tá? Vou seguir fazendo treze pontos altos pra cada bloquinho. Quando eu chegar aqui no final da minha parte oval, eu volto com vocês. Fiz, então, pessoal, a minha parte oval. Não fiz nenhum aumento, olha só, nenhum aumento. Pra cada bloquinho aqui da minha parte oval, eu fiz um total de treze pontos altos. Chegando aqui na minha parte reta, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Faço as duas correntinhas, laço o fio, venho nesse próximo ponto alto, faz um ponto alto. E no espaço de correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu fiz o meu primeiro bloquinho. Eu vou fazer, igualzinho eu fiz aqui do outro lado, né? Eu vou fazer vinte e seis bloquinhos de quatro pontos altos. A passadeira tá bem grande, gente, tá enorme. Muito grande. Ó, vou fazer até chegar aqui. Aqui eu vou fazer o meu último bloquinho de quatro pontos altos. E vou vir aqui pra parte oval, onde eu vou fazer igualzinho eu fiz lá do outro lado. Eu não vou fazer aumento também. Vou fazer aqui seis bloquinhos de treze pontos altos. Daí, quando eu chegar aqui no final, ó, eu volto com vocês novamente. Então, gente, olha só, finalizei aqui todas as minhas carreiras, né? Fiz aqui, ó, a última carreira, onde na parte oval, eu não fiz nenhum aumento. Olha só pra vocês verem. E aqui na parte reta, eu segui fazendo os bloquinhos de quatro pontos altos, separados com duas correntes. Cheguei aqui no final, fiz duas correntinhas. Fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi. E fiz mais uma corrente e cortei aqui, ó, o meu barbante. Agora, a gente vai trabalhar com o barbante azul marinho. Então, aqui, pessoal, olha só. Eu finalizei aqui, né, com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha que eu subi, já fiz uma corrente e cortei aqui o meu barbante. Agora, eu vou tá pegando aqui o barbante azul marinho e vou tá amarrando ele aqui, ó. Dentro desse primeiro espacinho. Dentro desse primeiro espacinho aqui de corrente. Eu vou amarrar com dois nozinhos o meu barbante. Fiz os dois nozinhos, ó, depois do bloquinho de treze pontos altos aqui da minha parte oval. Agora, eu vou puxar o meu fio e vou fazer mais duas correntinhas. Puxei o fio, fiz uma corrente, mais duas pra virar. Olha só, agora eu vou voltar aqui dentro desse mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas, vou para o próximo espacinho de corrente e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes e no meu próximo espacinho, um bloquinho de três pontos altos. Então, essa aqui vai ser a repetição da minha carreira dezesseis. Eu vou fazer aqui por toda a minha parte reta, bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntes. Onde eu tenho o espacinho aqui, ó, de correntinha, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer até chegar nesse espacinho de corrente antes do bloquinho de treze pontos altos. Fiz, então, pessoal, ó, toda a minha parte reta, seguindo a mesma repetição, fazendo bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntinhas. O tapete tá bem grande, olha só, gente, enorme. E cheguei aqui, ó, fiz até nesse espacinho de corrente antes do bloquinho de treze pontos altos. Aqui é o início da minha parte oval, né? Pra trabalhar a minha parte oval, eu vou fazer apenas uma correntinha, eu vou pular um ponto alto de base, eu vou vir para o próximo e vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui a gente também vai fazer bloquinhos de três pontos altos, mas como não temos aqui o espacinho de corrente, a gente vai trabalhar dessa forma. Ó, agora eu também faço uma correntinha e vou, para pular o primeiro, vou vir no próximo e fazer um ponto alto. No próximo, dois pontos altos, um e mais um no mesmo espaço. Fiz, então, mais um bloquinho de três pontos altos. Deixa eu ver aqui se fica melhor com o zoom tirado. Tá vendo, gente? Novamente, faço uma corrente, pulo um de base, eu vou para o próximo e vou fazer a mesma repetição. Um no primeiro e aqui no segundo ponto alto eu faço dois. Uma correntinha, pulo um de base, venho para o próximo e faço um ponto alto. E aqui no próximo, dois pontos altos. Então, aqui, ó, em cima do bloquinho de treze pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro pontos altos, né? Quatro bloquinhos de três pontos altos em cima aqui desse bloco de treze pontos altos. Aqui, ó, me sobrou apenas um ponto alto. Eu faço uma corrente, vou para o espaço de corrente e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Fiz três pontos altos, tá vendo? É a mesma repetição. Faço uma correntinha, vou pular apenas um ponto alto no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Em cima desse bloco de treze, eu também vou fazer quatro bloquinhos de três pontos altos. Ó, fazendo essa mesma repetição. Uma corrente, pulo um de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. E no próximo, faço dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, vou para o próximo, faço um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Um, e mais um, ó, gente, dentro do mesmo ponto que eu acabei de fazer o ponto alto, eu insiro minha agulha no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, são dois pontos altos no mesmo espaço, olha só. Então, eu vou seguir essa minha repetição por toda a minha parte oval, vou seguir fazendo assim, até chegar aqui, ó, nesse último espacinho, depois dos treze pontos altos. Vou fazer aqui a minha parte oval e volto com vocês. Fiz, então, pessoal, a minha parte oval seguindo a mesma repetição que eu mostrei pra vocês. Ó, gente, quando eu falo seguir a mesma repetição, é porque eu faço do mesmo jeitinho, pessoal, que eu mostrei no início aqui pra vocês, ó. Então, eu sigo fazendo a mesma repetição, ó. Tá? E aí, aqui na parte reta, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui da parte reta. Então, onde eu tenho o bloquinho de quatro pontos altos, eu faço as duas correntinhas de separação. Vou pro próximo espacinho de correntinha e vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Na minha parte reta, se eu fizer apenas uma correntinha, ele vai repuxar o meu trabalho, né? Porque tem um espaço grande aqui. Aqui o espaço já é pequeno, ó. Então, eu faço apenas uma correntinha. Então, aqui eu vou seguir fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Onde eu tenho o espacinho de correntinha, eu sempre vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. E pra separar um bloquinho do outro, eu vou fazer duas correntinhas. Vou para o próximo espacinho de corrente e novamente faço três pontos altos. Vou seguir fazendo essa repetição até chegar lá no finalzinho da minha parte oval. Aliás, da minha parte reta, né? E daí, quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês pra mostrar como que a gente vai fazer lá do outro lado da parte oval. Que vai ser a mesma repetição desse lado aqui. Fiz, então... Fiz, então, pessoal, toda a minha parte reta, seguindo a mesma repetição que eu mostrei pra vocês. Fiz aqui, ó, até chegar nesse espacinho antes do meu bloco aqui de treze pontos altos. Ó, sempre fiz três pontos altos em cada espacinho separados com duas correntinhas. A minha parte oval, ela é a mesma repetição que eu fiz do outro lado. Então, aqui, depois de fazer o bloquinho de três pontos altos, eu já fiz uma corrente. Eu vou pular o primeiro ponto alto, vou vir para o próximo e vou fazer um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer dois pontos altos. Então, aqui, eu vou continuar fazendo bloquinhos de três pontos altos, só que distribuindo de uma forma diferente, né? Ó, no primeiro, um, e no segundo, dois pontos altos. Sempre uma correntinha de separação e sempre pula um ponto alto de base, já vai para o próximo. E aqui, faz a repetição do bloquinho de três pontos altos. Um no primeiro e dois no segundo ponto alto. Uma corrente, pula um de base, vai para o próximo, faz um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Uma correntinha, pula um de base, no próximo faz um ponto alto. E no próximo, faço dois pontos altos. Fiz mais um bloquinho de três pontos altos. Aqui nesse bloco de treze pontos altos que eu tenho aqui, ó, eu sempre vou ter aqui quatro bloquinhos separados com uma corrente, pulando um de base. Quando finalizar, vai sobrar apenas um ponto alto. Então, eu pulo ele, faço uma corrente e já vou para o espacinho de corrente e faço um bloquinho de três pontos altos. Então, pessoal, não tem erro, né? Muito simples. Vou seguir essa repetição aqui até o final da minha parte oval. Qualquer dúvida você tiver, é só olhar aqui, ó, desse outro lado onde a gente já fez e fazer a repetição. Vou fazer assim e volto. Então, pessoal, vim mostrar aqui pra vocês como que ficou a minha carreira na cor azul marinho, ó. Aqui na parte reta, eu segui fazendo os bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntinhas. Na parte oval, eu segui fazendo os bloquinhos de três pontos altos, só que aqui separados com uma correntinha e pulando apenas um ponto alto de base. Fiz por toda a volta. E, gente, vou mostrar pra vocês, ó, fica retinho, retinho o trabalho. Muito top esse tapete, viu? Topíssimo. Aqui, gente, eu finalizei, ó, fiz o meu último bloquinho de três pontos altos aqui, tá vendo? Ó, daí, eu fiz uma correntinha e finalizei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Fiz mais uma correntinha e cortei o fio. Aqui tá soltando, ó, porque eu não puxei, tá? Mas eu vou puxar e daí vai ficar preso aqui e depois é só fazer o arremate. Como tem outras pontas aqui ainda também, depois é só fazer o arremate. Então, gente, olha só, puxei aqui, né? Aí, ficou assim, ó, depois eu vou fazer o arremate, tá? Agora, eu vou pegar o meu barbante azul turquesa, esse azul maravilhoso, gente, quero tá comprando mais dele. E vou tá aqui, ó, amarrando nesse espacinho de duas correntinhas. Não, vou amarrar aqui, porque aí daí eu já explico pra vocês, certo? Vou amarrar aqui nesse espacinho de uma correntinha com dois nozinhos. Esse bloquinho que eu vou fazer aqui, eu vou continuar fazendo, gente. O meu tapete tá bem grande, fica difícil de trabalhar aqui na câmera, mostrando na câmera. Ó, tá cheio de pontinhos aqui, né? Depois é só arrematar. Aqui é o meu último espacinho de correntinha. Que eu tenho de uma corrente, que ele faz parte da minha parte oval. Então, aqui eu vou fazer o meu último bloquinho da minha parte oval. Fazer uma corrente e mais duas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. E mais dois pontos altos nesse mesmo espacinho. Então, aqui são... Aqui é, né, na verdade, o meu bloquinho de três pontos altos. Esse pontinho que tá soltando, mas depois eu vou fazer o arremate. E aqui, depois desse bloquinho, eu começo a fazer a minha parte reta. A minha parte reta, ela é de duas correntinhas de separação. Então, eu continuo fazendo as duas correntes, vindo aqui, cheio de pontinha, né, gente? Vindo pra esse espaço de duas correntes, e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, e no meu espacinho de corrente, eu faço novamente um bloquinho de três pontos altos. Então, essa minha penúltima carreira, ela não vai mudar da carreira anterior, né? É a carreira dezessete, ela não vai mudar. Na parte reta, a gente vai continuar fazendo as duas correntinhas de separação. E em cada espacinho que eu tenho aqui, ó, de duas correntes, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou fazer assim, até chegar aqui, ó, nesse, eu tenho esse último espaço de duas correntes. Aqui, eu faço um bloquinho de três pontos altos e duas correntinhas, pra poder iniciar aqui a minha parte oval. Então, eu vou fazer o meu último bloquinho aqui com vocês, ó, nesse último espacinho de duas correntes. Eu vou fazer seguindo essa repetição, bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntes, até chegar aqui nesse último espacinho de duas correntes. Fiz, então, pessoal, ó, toda a minha parte reta, seguindo aqui a mesma repetição que eu mostrei pra vocês. Segui fazendo bloquinhos de três pontos altos separados aqui com duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, no meu último espacinho de duas correntes. Meu tapete tá caindo, gente. Gente, fiz aqui o meu último bloquinho no meu último espacinho de três correntes, de duas correntinhas. Eu vou fazer mais duas correntinhas depois desse espaço. E vou vir pro espaço que eu tenho aqui de uma correntinha, onde já é a minha parte oval. Dentro desses espacinhos que eu tenho de uma correntinha aqui na minha parte oval, eu vou continuar fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Então, não vai mudar. Eu continuo fazendo os bloquinhos, só que eu vou fazer apenas uma correntinha aqui na minha parte oval, seguindo a repetição da carreira de base. Tá vendo? Então, não muda. É a mesma repetição da carreira de base. Aonde eu tenho uma correntinha de separação, eu vou continuar fazendo uma correntinha de separação. E aonde eu tenho duas, que é a parte reta, eu faço duas correntinhas. Então, pra cada espacinho que eu tenho de uma correntinha aqui na minha parte oval, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. E sempre uma correntinha de separação. Fez a correntinha, já vai direto pro próximo espacinho e faz o bloquinho de três pontos altos. Então, pessoal, eu vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a minha parte oval, e daí eu volto com vocês. Fiz, então, ó, pessoal, a minha parte oval, segui fazendo aqui bloquinhos de três pontos altos, separados aqui com uma correntinha, até o finalzinho da minha parte oval, tá vendo? Aqui, ó, eu fiz um bloquinho de três pontos altos no espacinho de uma corrente. Depois desse espacinho, eu faço duas correntinhas e vou para o próximo espacinho, que já é de duas correntes. Então, aqui, eu vou continuar fazendo o meu bloquinho de três pontos altos. Deixa eu passar meu fio pra cá. Ó, aqui eu faço novamente bloquinhos de três pontos altos. Muito simples, gente, esse tapete, né? O que que vocês achou? Deixa aí nos comentários, tá? Pra eu saber o que que você está achando do vídeo. Volto aqui pra dentro do espacinho, fiz duas correntinhas. E faço aqui dentro desse espacinho de corrente um bloquinho de três pontos altos, duas correntes. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer assim até chegar lá no final da minha parte reta, e daí eu volto com vocês. Então, gente, olha só, puxei aqui, né? Aí, ficou assim, ó, depois eu vou fazer o arremate, tá? Agora, eu vou pegar o meu barbante azul turquesa, esse azul maravilhoso, gente, quero tá comprando mais dele. E vou tá aqui, ó, amarrando nesse espacinho de duas correntinhas. Não, vou amarrar aqui, porque aí, daí, eu já explico pra vocês, certo? Vou amarrar aqui nesse espacinho de uma correntinha com dois nozinhos. Esse bloquinho que eu vou fazer aqui, eu vou continuar fazendo, gente. O meu tapete tá bem grande, fica difícil de trabalhar aqui na câmera, mostrando na câmera. Ó, tá cheio de pontinhos aqui, né? Depois é só arrematar. Aqui é o meu último espacinho de correntinha. Que eu tenho de uma corrente, que ele faz parte da minha parte oval. Então, aqui, eu vou fazer o meu último bloquinho da minha parte oval. Fazer uma corrente e mais duas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. E mais dois pontos altos nesse mesmo espacinho. Então, aqui são... Aqui é, né, na verdade, o meu bloquinho de três pontos altos. Essa pontinha aqui tá soltando, mas depois eu vou fazer o arremate. E aqui, depois desse bloquinho, eu começo a fazer a minha parte reta. A minha parte reta, ela é de duas correntinhas de separação. Então, eu continuo fazendo as duas correntes, vindo aqui... Cheio de pontinha, né, gente? Vindo pra esse espaço de duas correntes, e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, e no meu espacinho de corrente, eu faço novamente um bloquinho de três pontos altos. Então, essa minha penúltima carreira, ela não vai mudar da carreira anterior, né? É a carreira dezessete, ela não vai mudar. Na parte reta, a gente vai continuar fazendo as duas correntinhas de separação. E em cada espacinho que eu tenho aqui, ó, de duas correntes, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui, ó... Nesse... É... Eu tenho esse último espaço de duas correntes. Aqui, eu faço um bloquinho de três pontos altos e duas correntinhas, pra poder iniciar aqui a minha parte oval. Então, eu vou fazer o meu último bloquinho aqui com vocês, ó... Nesse último espacinho de duas correntes, eu vou fazer seguindo essa repetição. Bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntes, até chegar aqui nesse último espacinho de duas correntes. Fiz, então, pessoal, ó, toda a minha parte reta. Seguindo aqui a mesma repetição que eu mostrei pra vocês. Fiz, segui fazendo bloquinhos de três pontos altos separados aqui com duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, no meu último espacinho de duas correntes. Meu tapete tá caindo, gente! Fiz aqui o meu último bloquinho no meu último espacinho de duas correntinhas. Eu vou fazer mais duas correntinhas depois desse espaço. E vou vir pro espaço que eu tenho aqui de uma correntinha, onde já é a minha parte oval. Dentro desses espacinhos que eu tenho de uma correntinha aqui na minha parte oval, eu vou continuar fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Então, não vai mudar. Eu continuo fazendo os bloquinhos, só que eu vou fazer apenas uma correntinha aqui na minha parte oval. Seguindo a repetição da carreira de base. Tá vendo? Então, não muda. É a mesma repetição da carreira de base. Aonde eu tenho uma correntinha de separação, eu vou continuar fazendo uma correntinha de separação. E aonde eu tenho duas, que é a parte reta, eu faço duas correntinhas. Então, pra cada espacinho que eu tenho de uma correntinha aqui na minha parte oval, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. E sempre uma correntinha de separação. Fez a correntinha, já vai direto pro próximo espacinho e faz o bloquinho de três pontos altos. Então, pessoal, eu vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a minha parte oval. E daí, eu volto com vocês. Fiz, então, ó, pessoal, a minha parte oval. Segui fazendo aqui bloquinhos de três pontos altos, separados aqui com uma correntinha, até o finalzinho da minha parte oval. Tá vendo? Aqui, ó, eu fiz um bloquinho de três pontos altos no espacinho de uma corrente. Depois desse espacinho, eu faço duas correntinhas e vou para o próximo espacinho, que já é de duas correntes. Então, aqui, eu vou continuar fazendo o meu bloquinho de três pontos altos. Deixa eu passar meu fio pra cá. Ó, aqui eu faço, novamente, bloquinhos de três pontos altos. Muito simples, gente, esse tapete, né? O que vocês achou? Deixa aí nos comentários, tá? Pra eu saber o que você está achando do vídeo. Volto aqui pra dentro do espacinho, fiz duas correntinhas e faço aqui dentro desse espacinho de corrente um bloquinho de três pontos altos, duas correntes. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer assim até chegar lá no final da minha parte reta e daí eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui toda a minha parte reta seguindo a mesma repetição que eu mostrei para vocês e cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu tenho esse bloquinho de três pontos altos antes da minha correntinha, né? Dessa primeira correntinha aqui da parte oval. Então, eu faço duas correntes pra iniciar a minha parte oval, que é nessa primeira correntinha de uma correntinha apenas. Nessa correntinha, eu faço três pontos altos. Eu vou continuar fazendo bloquinhos de três pontos altos com a diferença que eu vou diminuir uma corrente de separação. Ao invés de eu fazer duas, eu vou fazer apenas uma corrente. Já vou para o próximo espacinho e faço o bloquinho de três pontos altos. Então, essa é a repetição aqui da minha parte oval. Pra cada espacinho que eu tenho de uma correntinha, eu faço um bloquinho de três pontos altos e uma corrente de separação. Já vou para o próximo e repito aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a minha parte oval. Chegando lá no final, eu volto pra gente fazer o bico de acabamento. Fiz, então, aqui, pessoal, a minha carreira 17 do jeitinho que eu expliquei. Aqui na parte reta, eu fiz as duas correntinhas de separação e aqui na parte oval, eu fiz apenas uma correntinha. E em cada espacinho que eu tinha aqui na minha carreira, eu fiz um bloquinho de três pontos altos. Olha só como que ficou, gente. Tá ficando bem retinho mesmo. E agora, ó, eu fiz aqui até no final. Vou finalizar essa carreira com vocês e é pra gente dar início à última carreira, que já é o biquinho de acabamento aqui da passadeira. Então, aqui, gente, vou finalizar minha carreira aqui, ó. Fazendo o meu último bloquinho, eu faço apenas uma corrente. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu subi e vou fazer um ponto baixíssimo finalizando aqui a minha carreira 17. Pra iniciar minha próxima carreira, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, ó, um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos e três pontos baixíssimos. Vou fazer aqui uma corrente, duas correntes vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer três correntinhas que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, voltar aqui dentro desse mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Esse primeiro bloquinho aqui, a gente só vai finalizar ele quando tiver chegando aqui no final, né? Então, depois de fazer esses dois pontos altos, eu fiquei com três. Eu vou laçar o fio, vou vir, ó, pra dentro do espaço de corrente e vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas e vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais três pontos altos. Dois e três. Olha só como que ficou. Aqui já ficou completo, aqui tá incompleto. A gente vai finalizar ele quando tiver terminando aqui a carreira. Depois de fazer os três pontos altos, vai pro próximo espaço de corrente e faz a mesma repetição. Um ponto baixo, aqui minha linha soltou. Um ponto baixo, duas correntes, no mesmo espaço, três pontos altos. Dois e três. Ficou desse jeitinho. Olha só que bonito. Vou dar um zoom pra ficar melhor pra vocês verem. Gente, essa cor é maravilhosa. Ó, vou pro próximo espacinho e repito. Um ponto baixo, duas correntes, no mesmo espaço, três pontos altos. Dois e três. Viu, gente? Não vai mudar o nosso bico de acabamento aqui. Tanto na parte reta, quanto na parte oval, a gente vai seguir a mesma repetição. Faz dois, um ponto baixo, duas correntes e no mesmo espaço, três pontos altos. Quando eu chegar lá na parte oval, onde eu tenho apenas uma corrente, eu vou fazer a mesma repetição. Então, no espacinho de corrente, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. Vou fazer aqui até chegar lá na parte oval e volto pra mostrar pra vocês que é a mesma repetição. Então, pessoal, olha só. Vim seguindo, né? Fazendo a mesma repetição, ó. Pra cada espacinho que eu tinha de corrente aqui na minha parte reta, eu fiz um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. Aqui na parte oval, eu vou seguir fazendo a mesma repetição. O meu bico de acabamento, ele não muda em nenhuma parte. Nem na parte reta e nem na parte oval. Dentro do espacinho de corrente, eu fiz um ponto baixo, duas correntes. Vou laçar o fio, vim no mesmo espaço. E vou fazer mais três pontos altos. Do mesmo jeitinho que eu tava fazendo na parte reta. Vou pro próximo espacinho de corrente, faço um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos no mesmo espaço. Então, gente, vocês percebem que não muda nada. Eu vou seguir fazendo a mesma repetição aqui por toda a minha volta do meu trabalho. E a última carreira, quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto pra gente fazer a finalização aqui da nossa carreira. Olha só, não mudou nada, continuo fazendo um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. Já vai pro próximo espaço e repete. Um ponto baixo, duas correntes e mais três pontos altos. Então, é isso. Vou fazer aqui até chegar lá no final e volto com vocês pra gente finalizar aqui a carreira. Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira, fiz do jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. E aqui, ó, vou finalizar esse bloquinho aqui, né, que a gente começou. Então, eu vou vir pra dentro desse espaço, onde eu dei o início aqui no meu bico. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir as duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Eu subi aqui, foi quantas correntes? Uma, duas, três, né? Então, nessa terceira correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui mais uma correntinha. Daí, eu posso cortar o meu barbante, porque daí eu finalizei aqui a minha carreira. Então, ficou com os três, um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. Tá bom? Então, agora, pra finalizar, pra fazer o arremate, eu sempre tô mostrando pra vocês como que eu tô fazendo o arremate. É o tanto de arremate que eu tenho que fazer aqui. São vários arremates. E eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu vou mostrar esse aqui pra vocês, ó. Então, eu vou puxar essa pontinha pra trás. Eu tô do lado avesso da peça, tá vendo? Puxei pra trás, o meu barbante é número seis. Então, eu vou dividir aqui, ó. Vai ficar três pontinhas pra um lado e três pontinhas pro outro lado. Daí, eu vou pegar uma dessas pontinhas, passar por dentro de uma alcinha. E aqui, eu vou dar um nozinho mais frouxo. Um nozinho mais apertado. E o terceiro nozinho mais apertado. Então, são três nozinhos. E agora, eu vou juntar essas duas pontinhas. E vou esconder aqui, passando por dentro dessas alcinhas de trás aqui, tá? Até uma quantidade aí que você acha necessário. Às vezes, a gente deixa essa ponta grande, igual aqui tá grande, né? Às vezes, a gente deixa ela menor. Depende aí como você cortou o barbante. Ó, vai escondendo. Quando é da mesma cor, gente, eu desço até lá embaixo. Eu vou fazendo reto. Vou escondendo aqui por dentro dos pontos. Depois que escondeu, é só cortar a pontinha. E pronto. Peça finalizada. Depois, eu vou fazer esses outros arremates que eu tenho aqui pra fazer. A minha peça ficou bem grande. Eu mostrei aí pra vocês no início do vídeo, né? Ficou bem linda. Quando finalizar, gente, coloca a peça numa base reta. Pega essa última carreira aqui, ó, bem na pontinha. E dá aquela puxadinha pra cima, ajeitando aqui os pontos, pro acabamento ficar bem mais bonito. Vocês vão ver o tanto que a peça fica mais bonita. E é isso, gente. Vídeo aula nova no canal, né? Seguindo aí o jogo de cozinha. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Fiz aqui com todo carinho pra vocês a vídeo aula. Espero que vocês façam bastante. Se você fizer uma peça por esse vídeo, me marca lá no meu Instagram. Simone Silva, 2686, eu acho. Já mudei esse nome desse Instagram várias vezes, que eu já quase nem falo aqui pra vocês mais. E é isso. Espero que gostem da videoaula. Um super beijo e até o próximo vídeo.